Na tela da TV que mostra você, muito obrigado pela sua audiência, a companhia, audiência que não para de crescer aqui no JAI 23, repercutindo os fatos locais e também pelo mundo, como por exemplo o conflito na Rússia, que infelizmente ainda continua, guerra, é claro, você tem acompanhado a atualização das informações diariamente aqui no JAI 23 e manifestações na França e também na Argentina. Um minuto, gira a informação. Ontem foi o dia de protestos de peronistas na Argentina. Políticos e sindicalistas exigiram maior firmeza do presidente Alberto Fernandes e aletaram para a necessidade de restaurar o papel do Estado no controle e planejamento da economia. Já na França, grandes mobilizações e greves foram registradas por várias classes contra a crise econômica e energética. 108 mulheres, em sua maioria militares, foram libertadas em uma nova troca de prisioneiros com a Rússia ontem. O governo ucraniano divulgou que das 108 mulheres, são 11 oficiais, 85 soldadas e 37 evacuadas da siderúrgica de Alvistol, na cidade de Mariupol, sitiada pelas forças russas no início do conflito. Algumas das libertadas estavam detidas pela Rússia desde 2019 por suas posições pro-ucranianas. A Ucrânia eletou hoje para uma situação crítica depois que os ataques russos destruíram em pouco mais de uma semana 30% das centrais de energia elétrica do país, onde novos bombardeios voltaram a provocar cortes nas últimas horas devido à conexão de todo o sistema, afetando o fornecimento de energia elétrica e de água. As ações somam a resposta da Rússia às derrotas sofridas no campo de batalha. A Rússia às derrotas sofridas no campo de batalha.